Vários locais de prova ficaram lotados. Neste ano, a cidade contou ainda com uma motivação a mais, já que o Enem irá substituir a primeira etapa do vestibular da UFSJ. Éder garante que o exame estava acessível a quem realmente se preparou. Para quem estava prestando vestibular e quem realmente estudou, eu acho que estava bem tranquilo de fazer, eu estou bem confiante. Nas questões de física, sempre eu tive dificuldade, então para mim foi bem complicado. Em Minas Gerais, foram 650 mil inscritos. Segundo o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, mais pessoas faltaram à prova do Enem neste ano em comparação ao ano passado. Em Minas Gerais, foi registrada uma média de 27,25% de faltosos, enquanto no ano passado, a média de abstenção foi de 25,37%.